É treta, colegas! É treta! Olha a Dri aqui no feriadão, colegas. Todo dia vídeos pra vocês. Gente, eu vivi pra ver Jade Picon falando de Larissa Manoela. Esse momento é muito nosso. E vamos falar da Luísa Parente também, que fez um vídeo aí muito emocionante. E falou pela primeira vez do término dela com o Joãozinho. Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Ah, não! Fiz um vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um. Dois babados em um só vídeo, claro. Dois babados daqueles. Pleno feriadão, os coleguinhas dando conteúdo de qualidade. É assim que a gente gosta. Mano, eu me empolgo muito com babado. Só joguei. Vamos começar com a Lulu, então, gente. Luísa Parente, que a gente apelidou aqui carinhosamente de Lulu. Luísa Parente fez um vídeo pro canal dela. Super emocionante. O vídeo falando sobre autoestima. O título é autoestima. Super recomendo pra todos vocês verem. Eu assisti o vídeo todo, gente. Independente dela falar de Joãozinho ou não, eu assisti o vídeo todo. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês, assim como me ajudou o vídeo da Lulu. Porque todos nós temos alguma insegurança com o nosso corpo. A gente não se acha tão bonita. A gente, às vezes, não se acha boa o bastante. E acreditem, Lulu também passa por isso, colegas. Lulu, que é maravilhosa. Musa. É incrível. Linda. Também tem insegurança. Ela comenta, né, que ela tá com uma alergia aí. Tá incomodando ela. Que, tipo, tá deixando marcas no corpo dela. Isso faz ela querer se esconder. Ela não tá conseguindo nem usar um vestido porque ela fica com vergonha e tudo mais. Lulu, você é maravilhosa, colega! Mas o vídeo dela é muito incrível porque mostra pra gente como todo mundo tem insegurança, sabe? Como todo mundo pode ser a pessoa mais linda do planeta. Coisas que ela não gosta em si. Tem momentos, né, altos e baixos. A Luísa fala muito disso, né? Tem momentos que a gente tá muito bem. Tem momentos que a gente não tá tão bem. É um vídeo muito sincero. Ela foi muito transparente. Tem um pedaço do vídeo e aí vem a fofoca porque aqui a gente gosta do quê? Tricotar? Aliás, cadê meus palitinhos de tricô, colegas? Mano, nos feriados eles nunca querem trabalhar. Impressionante. Palitinhos vão trabalhar. Eu pago pra vocês trabalharem, colegas. Mentira, eu não pago nada. Eu só joguei. Vem aqui, colega. Para de fugir. Não, para de fugir. Palito, eu tô falando sério. Para de fugir. Para de ser folgado. Não é hora de dormir, colega. Nossa, eles tão muito juntinhos. Não consigo nem desgrudar os dois. Acho que tão trocando uma saliva rosa. Só joguei. Tricotando rosa com vocês no palito rosa. Rosa palito. Eu pego eles e a Lulu chega com os dois pés. Só joguei, hein? A Lulu, ela nunca falou sobre o término dela com o Joãozinho. Ela nunca falou nada. O Joãozinho falou. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Tem tudo neste canal, colegas. Então acompanhem o canal. Ele falou, ele deu a opinião dele, falou sobre a Luísa, falou sobre a Carol, falou sobre todo mundo. Mas a Luísa, ela nunca falou nada. Ela sempre foi muito na dela, discreta. Ela nunca quis se envolver em polêmica, nada disso. Mas ela nunca tinha falado absolutamente nada sobre o término com o Joãozinho. E nesse vídeo, ela fala. Ela fala um pouco o quanto incomoda as pessoas falando sobre isso. Vamos assistir juntos? Depois a gente comenta. Bora lá, galera. A melhor fase, assim, da minha vida. Eu não tô passando numa fase tão legal. Com a minha autoestima mesmo. Outra coisa que atrapalha bastante também é a pressão que você recebe, né? Tanto de familiares, quanto eu que sou exposta na internet. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um treino de relacionamento há pouco tempo. E, por exemplo, eu fui um ano e meio com a pessoa que eu estava namorando. Muito tempo, né? Quando você termina, é o momento mais seu. É o momento pra você pensar. É o momento delicado, né? Porque é estranho uma pessoa que tava ali com você um ano e meio sair da sua vida, sabe? Então, é o momento delicado. E as pessoas falando, nossa, mas vocês eram perfeitos juntos. Vocês eram maravilhosos, Luísa. Volta, por favor. Eu ainda tenho esperança. Tipo, eu entendo que os fãs amavam o casal, sabe? Só que, mãe, eu me imaginava que eles eram capazes. Aí tinha gente falando assim, Luísa, eu tô muito triste. Sério, eu quero me matar porque vocês terminaram. Sabe, a gente já tá triste. Tu fala isso, deixa a gente mais triste ainda, sabe? Então, eu não tô falando que vocês estão errados de ficarem tristes. Não, vocês são pessoas que têm sentimentos, que tinham um carinho enorme pelo casal. Ficaram tristes. Só que, imagina o peso que isso tem nas nossas costas. Tipo, meu, a pessoa quer se matar porque a gente terminou. Sabe, tipo, um peso muito pesado. Então, além desse peso que eu tava tendo, eu ainda não tô satisfeita com a minha autoestima. Eu não tô numa fase muito legal. Então, é só isso que eu queria explicar pra vocês mesmo. Por isso que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo no canal. Eu fiquei, acho que uma semana e meia sem postar vídeo. Isso é bastante tempo pra quem posta vídeo todos os dias. Porque eu posto vídeo todos os dias. Mas agora eu já tô em processo de recuperação. Hoje em dia eu tô me sentindo melhor. Já tô me sentindo bem comigo mesma. Já tô nesse processo de aceitação. E tomara que dê certo. Já deu certo, Lulu. Gente, eu achei a Lulu muito verdadeira no que ela falou. Assim, primeiro que, né, gente, as pessoas falam que queriam morrer porque ela terminou. Galerinha, vocês têm que shippar. Vocês sabem que eu sou a pessoa que mais shippa todo mundo rolê. Eu tô shippando todo mundo, principalmente eu com chocolate. Só joguei. Gente, são pessoas, sabe? As pessoas começam o relacionamento, elas terminam. Vocês não têm que querer morrer porque um youtuber, um influenciador que vocês nem conhecem pessoalmente começou ou terminou um namoro, gente. É a vida deles. Tem que ter respeito. Fiquei bem chocada com isso que a Luísa falou. Eu entendo a paixão de vocês, mas eu acho que tudo tem um limite. E uma coisa que eu amei que a Luísa falou, porque muita gente, quando eles terminaram, até falou que a Luísa era insensível. Que parecia que ela não tava nem aí, que ela não tava sofrendo. Porque quando eles terminaram, gente, a Lulu postou vários stories. Saindo com as amigas, curtindo. Então eu lembro desse julgamento. Eu lembro da galera falando, meu, parece que ela não tá nem aí, sabe? Ela terminou com o cara. Como ela falou, um ano e meio de relacionamento é muito tempo com alguém. E parece que ela não tá nem aí. Então nesse vídeo ela fala que sim, sabe? Foi um momento difícil. Foi um momento delicado. A pressão da galera piorava tudo. Então, gente, ela foi muito, muito sincera. Eu acho que foi muito legal porque ela mostrou que ela sofreu sim com o término do relacionamento. Como todo mundo sofre, vai dar tudo certo na sua vida, Lulu. Você vai ficar bem. Você é incrível, garota. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra você. O que vocês acharam, gente, de Luísa Aparente chegando com os dois pés rosa na voadora rosa. Falando sobre o término do Cujãozinho, né? Que ela nunca tinha falado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam desse vídeo da Luísa que eu achei simplesmente incrível. Tá gostando desse vídeo? Não esquece tanto de dar um joinha. Já deixa seu like aqui pra mim. Colegas, ó, no feriado eu tô aqui gravando pra vocês. Então bora me ajudar. Me ajuda a te ajudar, colegas. Deixa seu like. Inscreve aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias aqui no ar pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa que só cresce a cada dia. Tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número dois desse vídeo. E vamos falar de Jade Picou. A Jade gravou um vídeo pro canal do Matheus Massafera. E o Matheus tocou nesse assunto de Larissa Manoela, João Guilherme. De Larissa gravar com o João Gui, né? E a Jade falou a opinião dela. O Matheus até falou, nossa, se fosse meu namorado eu jamais ia aceitar. Ele beijando na boca da ex. E a Jade deu a opinião dela sobre isso. Eu achei incrível porque eu nunca vi a Jade falando da Larissa, né, gente? A Jade nunca se manifestou. Sempre surgem coisas de Jolari, né? João Guilherme fala uma coisa ali. Larissa Manoela fala uma coisa aqui. Sempre dá o que falar essa coisa de Jolari. Mas a Jade, gente, ela sempre ficou na dela, quieta. Ela nunca se expôs. Ela nunca se manifestou sobre o assunto. Sempre muito na dela. Mas dessa vez ela falou, colegas, e esse momento é nosso. A gente queria o quê? Uma Jade chegando com os dois pés. E não aquela Jade de boa, na vibes e tal. A gente queria saber o que Jade tem pra falar sobre isso. Vamos assistir o vídeo, então, que ela fala sobre a Larissa e depois a gente comenta. Vamos lá. Vocês vão ver que é uma pergunta que o Matheus chega pra Jade e pergunta se ela tivesse que escolher entre a Larissa Manoela e a Giovana Chaves. Quem ela escolheria? Vamos assistir, colegas. Tá demais. Se fosse pra você escolher uma pessoa pra gravar um comercial com você, quem você escolheria? Larissa Manoela ou Giovana Chaves? Ah, gente, tranquila. Não tenho problema com nenhuma das duas. Pra mim, realmente, tanto faz. Eu já trabalhei com a Larissa, mas nunca falei a Giovana, então... Você vai fazer a campanha agora da Versace. É você e uma das duas. Qual das duas? Deixa eu ver. Gente... Eu não entendi, mas tem que falar. Larissa, pode ser. Tá. Vai. É pimenta dele. Jade escolhendo Larissa Manoela. Eu vivi pra ver isso, colegas. Agora, presta atenção que a Jade vai falar sobre essa coisa de João Gui beijar Larissa na novela e tudo mais. Vamos ver. Quem é mais ciumenta? Acho que eu. Você é mais ciumenta? Jade é mais ciumenta? É que... Assim, tem um histórico, né? Tem um histórico de... Tipo agora um teletom que ele é pra tocar e eles dêem. Ah, não. Isso mesmo. De profissão, essas coisas... Mas ele tava com a Iris no pau. Ah, mas é pra ele beijar na novela. Enfim, tipo... Beija, ela me beijar lá. Beija. Ô Jade, eu sou a pessoa mais ciumenta do mundo. Se o meu país beijasse o ex dele. Tranquilo. Você gostaria que a Carla beijasse o meu país dela? Mas é que você tem que entender que não é por escolha, sabe? Não, que eu entendo. Ah, mas sim. Mas eu não entendo. Eu sou o Matheus. Eu sou muito ciumenta com isso. Em questão de profissão, eu sou de pô. Mas em questão de ciúmes, tipo... Eu sou ciumenta, assim. Tipo, sou preocupada. Enfim. Tipo, ele já ficou com muitas... Ela é muito madura. Não, ele já ficou com muitas meninas. Então, assim, vou ficar esperta, né? Gente, vocês são o meu casal crush. Mano, que babado rosa. Tenho contando rosa com vocês, colegas. O que vocês acharam da resposta da Jade? Porque, assim... Ela falou que ela é muito ciumenta. E se a pessoa é muito ciumenta, será que ela não tem ciúmes de ver o João Gui com a Lari, né? Como ela falou. É profissão, é trabalho. A gente sabe. Mas, gente... Na vida, eu sou o Matheus. Só joguei. Porque, assim, se eu vejo o meu boy beijando a ex... O quê? Eu vou tirar com os dois pés rosa na voadora rosa pros dois e falar... Que bom, colegas. Assim, podem continuar. Não tem problema. Mas apenas desejo que vocês sejam atropelados por um ônibus rosa. Mano, eu não consigo, velho. Ainda mais sendo ciumenta, né? Como a Jade falou que ela é muito ciumenta, ela falou que não. Que, nesse caso, né? De ver os dois se beijando é profissão. Não é uma escolha deles. O que é verdade. Mas, cara, será que Jade não sente ciuminho de ver a troca de saliva rosa entre João Guilherme e Larissa Manoela? Até porque... É saliva rosa, colegas! É saliva rosa! O que vocês acharam dessa resposta da Jade, gente? Eu acho a Jade muito madura. Porque parece que ela leva as coisas de boa mesmo, né? Surgem várias polêmicas aí de João Gui e Larissa Manoela. A João Gui falando que não segue a Larissa porque tem medo de sentir saudade dela. Tem tudo isso aqui no canal, colegas. Acompanha o canal. São coisas que incomodam. E a Jade, pleníssima, falando não, eu entendo que é a profissão deles. Apesar de ser ciumenta, só joguei. O que vocês acharam disso, gente? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que realmente a Jade não liga? Ou que, no fundinho, ela deve sentir, sim, um ciuminho? Aquela coisa da ex, né? Que... É ranço que chama. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Mano, eu amei esse babado. Só joguei. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fuu...